Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Verusa do canal Olhar de Águia e estou aqui para agradecer a todos por ter aguardado a minha volta, pois falei alguns dias que iria levar alguns dias sem gravar vídeo, mas estou de volta graças a vocês, por vocês e para informar a vocês sobre dois assuntos muito importantes, para você que é aposentado e para você que nos anos 80 a 90 teve dinheiro guardado na poupança no plano colo, aguarde amanhã novas informações, novos detalhes sobre esses dois assuntos. Muito obrigada pela atenção de vocês e até amanhã, que a paz do Senhor esteja com vocês sempre. Tchau! 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 Tchau!